Uma cidade dividida era governada por um orde indeciso, que desconfiava da lealdade de sua guarda pessoal e do restante dos serviçais do reino. Um dia, à tardinha, chegou à cidade um santo andarilho, a quem muitos chamavam de mestre. Ele ficaria lá somente aquela noite, mas os guardas vieram à sua taverna e o escoltaram a contra gosto até o palácio central. — Ouvi dizer que é um mestre — disse o lorde. — Somente os que chegaram a alguma certeza derradeira dão este título a si mesmos — respondeu o andarilho. O governador angustiado, sentado em seu trono de chumbo, não compreendeu exatamente o que aquele homem franzino quis dizer, mas prosseguiu o interrogatório mesmo assim. — Diga-me, você que parece ser sábio, como faz um senhor de terras para saber se pode confiar na lealdade dos seus serviçais? — Muito simples. Saia numa longa viagem, que irá durar muitos anos, atravessar desertos e zonas selvagens e cruzar as fronteiras de muitos outros reinos. Leve consigo, nesta grande caravana, todos aqueles sob seu comando. Assim, irá descobrir se eles são realmente leais. O lorde soltou uma sonora gargalhada que coul por todo o salão e, por fim, lhe disse — Você está louco? Se eu sair dos limites do reino, meus guardas irão debandar para quem lhes oferecer mais ouro e, então, serei trucidado pelos meus escravos. O andarilho franzino continuou a lhe fitar com um olhar profundo. Ele não tinha achado a menor graça. O dia em que um senhor de escravos puder atravessar as areias escaldantes do deserto junto à sua comitiva e montar o acampamento na noite fria, salpicada de estrelas, e rir e cantar junto aos seus irmãos em torno da fogueira, neste dia, meu amigo, já não saberemos mais dizer quem é senhor e quem é escravo. O lorde indeciso se sentiu encabulado, anti-tamanha e convicção na maneira com que aquele homem se expressava. E onde existe esse tal reino, onde senhores e escravos dormem sob o mesmo teto e se tratam como irmãos? Aquele que chamavam de mestre sorriu e, então, lhe disse, com um brilho peculiar no olhar — Esse reino fica além das fronteiras e de todos os muros domésticos, e o seu nome é Liberdade. Aquele que chamavam de mestre sorriu e, então, lhe disse, com um brilho peculiar no olhar —